A Sertão TV estreia neste sábado, 1º de setembro, 10 da manhã, o programa Contando o Sertão. A primeira edição contra os bastidores e a alegria dos 32 anos de emancipação política do município de Madalena. Você vai conferir entrevistas especiais e shows de Chico Pessoa, Zezinha do Acordeon, Nonato Lima, Valdones e Orquestra de Sanfonas regida pelo acordeonista Zé do Norte. Sábado, 1º de setembro, 10 da manhã, na sua Sertão TV, no YouTube e no Facebook.